Oi gente linda, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu coloquei meu crochê braid sozinha. Eu usei dois pacotes de crochê braid. Gente, é muito fácil, simples, muito gostoso de fazer. Cansa um pouco os braços, mas vale super a pena. Eu tô usando dois pacotes, tá? Dessa marca True Me, tá bom? Esse é o Tulipa. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Agulha pra fazer crochê braids. Tem alguns pacotes que já vem com agulha, tá? Não é todos. Esse não veio, tá? Mas eu já tinha em casa. Na parte de trás eu passo uma vez e puxo, tá bom? Passo isso por toda a cabeça na parte de trás. Gente, o vídeo é rápido, tá? Mas vai dar super pra vocês entenderem. Eu fiz, eu levei bastante tempo pra colocar, que eu coloquei dois pacotes, eu coloquei sozinha. Eu fiz na parte da tarde pra noite. Vocês vão ver oscilar um pouco a luz, tá? Porque eu não parei e eu continuei gravando pra vocês, tá bom? Então, eu vou colocando todo atrás. Essas mexinhas aí, coloridas, mais loiras, eu fui misturando no meio. Eu não queria muito, muito claro, muito em mim, mas eu fui misturando no meio. Fui dividindo e colocando todo na parte de trás. É muito fácil, gente. Se você não sabe fazer trança, você pode fazer twist, tá? E aí, eu venho, eu coloquei tudo atrás normal, de um só, e venho pra lateral. Aí, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Como eu vou colocar no final, tá? Eu vou fazer dois nó diferenciado, pra você estar entendendo como que eu faço pra fechar. Pra fechar a frente e fechar o crochê breites, pra ele não ficar muito aberto, ficar parecendo os nozinhos muito, tá? O meu eu vou fazer dividido no meio, porém, eu posso jogar de um lado pro outro, tranquilamente, sem nenhum problema. É muito fácil, você pode estar fazendo na sua casa, ou contratar algum profissional que faça, não tem segredo. Eu trago aqui pra vocês coisinhas que vocês possam fazer em casa mesmo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês a frente, tá? Por isso que eu acelerei o vídeo, pra não ficar muito, é... muito conteúdo. Vamos lá. Eu passei a agulha por baixo, eu puxei, vocês estão vendo. Aí, eu tenho dois fios mais cheios, que eu quero o cabelo mais cheio. Aí, eu passei. Eu vou abrir essa parte de cima, aí, e vou pegar uma perninha só, que seria as duas, a metade, né? Não vou pegar todo o cabelo. Eu vou deixar uma perninha pra baixo e outra perninha pra cima. Dá pra vocês ver? Uma perninha pra baixo, uma pra cima. Aí, eu vou segurar de baixo e puxar. Então, vocês perceberam aí que eu dei dois nó, tá? O que que vai acontecer com esses dois nó? O cabelo, ele vai ficar virado. Ele vai começar a ficar virado e o acabamento fica bem mais bonito. Fica mais voltadinho. Então, eu vou fazer isso em toda a minha frente. Quero que vocês prestem atenção direito, porque eu falando fica um pouco difícil, tá? Aí, ó, eu abri uma perninha, abri, eu peguei, separei as duas perninhas. Gente, tô tentando fazer o mais fácil possível. Passei uma vez, aí eu dei volta e peguei a mesma perninha pela segunda vez, puxei, ó. E aí, ele fica viradinho pra não ficar parecendo um nó. Tá vendo? Aí, fica desse jeito. Então, eu vou fazer isso por todo o cabelo até finalizar. Finalizou. Quando eu finalizar, o cabelo, ele vai ficar todo virado, ó, desse jeitinho. Então, eu vou fazer por toda essa parte de cima desse mesmo jeito até o meio, tá? Pra cobrir. Então, gente, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de inscrever aqui no canal, deixa um like, me seguir lá no Instagram, lá underline bellyblack. Tá tudo aqui na descrição. Sei que vão me perguntar qual o cabelo que é, vai tá tudo na descrição. É True Me, cabelo tulipa. Usei dois pacotes, cada pacote vinha 260 gramas. Então, beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau.